Por que as folhas da sua planta ficam murchas, seja no cultivo indoor ou no cultivo outdoor? É isso que você vai descobrir nesse vídeo de hoje. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e hoje vou compartilhar com você por que as folhas da sua planta ficam murchas. Sabe, quando você tá lá, chega lá, olha pras suas plantas e elas estão com a folha murcha, senhor. O que aconteceu com a sua planta que as folhas dela ficaram murchas? Bom, a primeira causa de todas que faz a folha ficar murcha, murcha de verdade mesmo, é a falta de rega. Quando você não faz a rega, sua planta começa a murchar e é, digamos assim, o murchar de verdade. Ela fica murcha mesmo, a folha começa a cair assim e a folha pode até chegar a ficar completamente colada no caule assim. E se isso não for resolvido em pouco tempo, isso pode matar a planta muito rápido. Então, murchar geralmente é causado pela falta de rega. E como que você identifica que a sua planta está murcha por falta de rega? A primeira coisa é que você vai verificar o solo. O solo está completamente seco? Se ele estiver completamente seco, já é o primeiro indício. O segundo indício é que a folha fica muito murcha mesmo. Se você for lá e pegar a folha e fizer assim, ela vai voltar, ela vai estar completamente murcha. Se você chegar e a sua planta estiver dessa maneira, você deve fazer a rega o mais rápido possível. Mesmo que ela esteja murcha. Não quer dizer que ela está murcha, que ela morreu. Ela consegue ainda sobreviver alguns dias, tipo um, dois dias. Mesmo ela estando completamente murcha, ela ainda consegue sobreviver por um, dois dias. E aí, quando você faz a rega, ela já volta a ficar vigorosa novamente. Ela deixa de ficar murcha em algumas horas. Então, se for esse problema de falta de rega, você vai, identifica, faz a rega em algumas horas. Ela volta ao normal e beleza. De boa, está tudo certo ali. A folha não vai ficar murcha mais. Outras causas que podem fazer a folha da sua planta ficar murcha são o seguinte. Problema nas raízes, então fungo, podridão de raízes. Isso pode acabar ocasionando murchar a folha em cima. Então, se ela ficar com mofo, der a podridão de raiz, o que acontece? Danifica a raiz ali. A planta não tem mais raiz para conseguir suportar o caule e as folhas. E ela, consequentemente, acaba deixando as folhas ali. As folhas acabam morrendo e murchando. Nesse caso, não tem solução. A solução é, de forma preventiva, você cuidar bem do seu solo. Evitar qualquer tipo de mofo, de raiz, de pragas. Para sua raiz ficar ali saudável e não acontecer isso. Se acontecer da sua planta murchar as folhas por causa de uma podridão de raiz ou algo assim, não tem o que fazer. Aquela parte da planta que murchou, morreu. Então, você tem que cortar aquela parte e jogar fora. E quando é a podridão de raiz, normalmente acontece isso. De, por exemplo, se a planta tem quatro galhos, apenas um galho murcha a folha. E aí, isso normalmente pode ser consequência dessa podridão de raiz ou algum problema na raiz. Outra coisa que pode causar da sua planta ficarem com as folhas murchas é também algum problema no caule. Então, se quebrar o caule, amassar, alguma praga comer o caule, der algum fungo no caule. Isso pode fazer com que o caule pare de transportar a seiva e aí, consequentemente, aquele galho murcha, as folhas murcham. E o que você tem que fazer também para evitar quebrar o galho ali, para evitar esse tipo da planta ficar murcha, é tomar um cuidado com o caule. Então, evitar que ele quebre, evitar danificar ele, evitar pragas, fazer a prevenção de pragas. E se, por acaso, acontecer do caule murchar dessa maneira, a folha murchar de um caule só, você também tem que fazer a retirada daquele galho, cortar ele, podar ele, porque ele também não volta mais. Não tem como você voltar atrás nisso. Então, essas são as principais causas da folha murcha. Uma outra coisa que pode causar isso é a planta morrer por algum motivo. Então, por pragas, por falta de nutriente, por excesso de nutriente, se ela morrer por algum motivo, ela vai murchar as folhas. E aí, existe também uma outra causa que pode fazer as folhas ficarem murchas. Dessa vez, entre aspas, porque não é a folha murcha de fato. É que, às vezes, acontecem algumas coisas com a planta que faz ela ficar com a folha um pouco para baixo, assim. E algumas pessoas tendem a achar que aquilo é uma folha murcha, mas não é a folha murcha de fato. É só a folha um pouco para baixo, assim. A folha um pouco para baixo, assim, normalmente ela pode ser causada por causas naturais. Então, por exemplo, se está no período noturno, as folhas vão estar mais baixas que o normal. Então, causas naturais. Existe também a luz fraca, ou a falta de luz, faz com que a folha vá esticando, esticando. Chega uma hora que a folha começa a envergar para baixo, assim. Isso pode ser confundido com um sintoma de planta murcha. Mas, na verdade, ela está com a folha esticada, e aí ela vai esticando até um ponto que ela fica para baixo, assim. Isso é causado pela luz fraca. E aí você resolve aproximando mais a luz. Então, esses são os principais problemas que causam a folha da planta murcha. E se você quer saber como você pode ter as suas flores lindas e resinadas, e evitar passar por qualquer problema, acesse o primeiro link aqui da descrição. Eu vejo você lá, até mais, grande abraço e boas colheitas!